Hoje eu vou te explicar a diferença desses dois cartões do Nubank, um cartão com roxo claro e um cartão com roxo escuro. Você já viu esses cartões? Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra e o vídeo de hoje é para te falar sobre os cartões diferenciados que o Nubank oferece para cada cliente. Se você é cliente do Nubank ou pretende se tornar, é importante que você saiba que existem vários cartões do Nubank, não existe um modelo só e você pode possuir um cartão diferente dependendo do seu perfil. Calma que eu vou te explicar, fica tranquilo, mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que o cartão Nubank foi mudando ao longo do tempo. O primeiro cartão era um cartão padrão, cheio de informações, aquele cartão no modelo antigo, que tem seu nome na frente, o número do cartão e tudo mais, e depois de um tempo o Nubank mudou um pouquinho o layout desse cartão, mas era praticamente a mesma coisa ainda, só que depois vieram os cartões contactless, que são aqueles cartões onde você paga por aproximação. Se você não sabe o que é o contactless, se você não sabe do que eu estou falando, tem um link aqui na descrição onde você vai entender melhor como funciona o cartão de crédito do Nubank com o contactless. Todo mundo vai ter esse cartão contactless, seja Nubank ou seja qualquer outro banco, porque isso é a tendência para o futuro. Eu já tenho o cartão contactless, já falei para você sobre ele, é um cartão que não tem muita informação aqui na frente, só tem o meu nome, não tem mais o número do cartão, aquelas informações todas, e ele tem um símbolozinho aqui que ele indica que é um cartão com NFC, ou seja, ele por aproximação já realiza a transação. Eu não vou falar sobre o contactless nesse vídeo, a intenção aqui é falar sobre os diferentes cartões. Continuando então, depois que o Nubank lançou esse cartão contactless, que é o cartão que eu acabei de mostrar, veio um outro cartão, que é um roxo um pouco mais escuro, olha a diferença entre eles. Esse é o cartão padrão, que todo mundo recebe, e esse é o cartãozinho roxo escuro, que eu vou te dizer como é que funciona. Na verdade, eu até já fiz um vídeo falando especificamente desse cartão roxo, mas muita gente confundiu as bolas. Muita gente comentou assim, ah, esse cartão aí eu já recebi, esse cartão aí eu já recebi. Mas será que você recebeu esse cartão aqui, que é o escuro, ou esse aqui? Porque as pessoas confundiram, pelo fato dos dois serem contactless, eles acham que é a mesma coisa, mas na verdade esse cartão escuro é para outro segmento, para outros clientes, eu vou te explicar. O Nubank conta com um plano de pontos, chamado Nubank Rewards. No Nubank Rewards, você acumula pontos por cada compra que você faz. Cada um real gasto vale um ponto, para você trocar esses pontos depois por benefícios, para você eliminar custos da sua fatura. Eu não vou falar sobre o Nubank Rewards neste vídeo, porque eu também já fiz um vídeo só sobre o Nubank Rewards, que está aqui na descrição, para você assistir logo depois, tá bom? E eu já quero que você comente agora aqui no vídeo, se você já tem o Nubank Rewards, se você ainda não tem, e o que você acha desse serviço, você que já conhece. E você que ainda não conhece, assiste depois do vídeo que está na descrição. Muito bem, para você ter o cartão roxo escuro, você precisa ser cliente do Nubank Rewards. E depois que você for cliente do Nubank Rewards, você vai acumular pelo menos 3 mil pontos. Aí sim, você vai poder solicitar ao Nubank esse novo cartão. Esse roxo escuro aqui é do Rewards, e esse roxo claro é o cartão padrão que todo mundo recebe. Todos os clientes do Nubank ou da Nuconta vão receber esse cartão roxo claro. Esse aqui não. Então não confunda alhos com bugalhos, certo? Se você quer ter o cartão roxo, você precisa usar o Nubank Rewards, acumular 3 mil pontos e solicitar que o Nubank vai te mandar. Aí você me pergunta, mas qual a diferença de usabilidade entre eles? Eu digo para você, nenhuma. É simplesmente uma diferença estética para identificar o cliente que é do Rewards, e o cliente que não é do Rewards. O cliente do Rewards é aquele que gasta um pouquinho mais. Vamos dizer assim, esse aqui é para quem gasta um pouquinho menos. Por que eu digo isso? Porque lá no meu vídeo onde eu falo do Rewards, eu explico que para todo mundo que gasta pelo menos R$1.500 por mês no Nubank, precisa ter o Rewards de todo jeito. Porque se não tiver, está perdendo dinheiro. Porque na hora que a gente faz ali as contas, na hora da aritmética, a gente percebe que quem gasta pelo menos R$1.500, ou seja, R$1.500 ou mais, tem benefícios com o Rewards. Ou seja, acaba ganhando dinheiro com o Rewards. E quem gasta menos de R$1.500 não deve usar o Rewards, porque vai perder dinheiro. Porque o Rewards tem um custo, ele tem os benefícios, mas ele tem um custo anual. Se você gasta menos de R$1.500 por ano, você não consegue nem mesmo pagar o custo do Rewards. Mas se você gasta mais de R$1.500, aí sim você tem benefícios que valem a pena. Eu não vou explicar o Rewards direitinho, nem os benefícios nesse vídeo, porque tem um vídeo aqui na descrição para você assistir. Mas já fica então a diferença dos dois cartões. E se você que assistiu o meu vídeo lá, onde eu falo desse cartão escurinho aqui, achou que esse cartão ia para todo mundo, você achou errado, porque o seu cartão é esse aqui. A diferença é meramente estética. Mas se você gasta mais de R$1.500 e não está usando o Nubank Rewards, eu te digo que você está jogando dinheiro fora e nem está sabendo. Então assiste o vídeo que está na descrição. E antes de finalizar, aquela informação que eu sei que muita gente vai me perguntar. Alex, é verdade que o cartão roxo escuro é plátino e o cartão roxo claro é gold? Não! A diferença entre o plátino e o gold não está relacionada à cor do seu cartão, está relacionada ao seu perfil de cliente. Se você já é plátino desde o começo, você pode receber um cartão escuro plátino. Se você já é gold desde o começo, você pode receber um cartão escuro gold. Eu já expliquei também a diferença dos cartões plátino e gold em outro vídeo, que também está aqui na descrição. Ou seja, se você quiser saber tudo de Nubank, você está no canal certo. Se inscreve, clica no like, manda para os seus amigos ter Nubank lá no WhatsApp, manda lá no grupo. Todo mundo quer saber essas informações, então divide com a galera. E não esquece de comentar aqui para eu saber o que você acha do seu cartão Nubank, quais as suas opiniões sobre o Nubank, se você conhece o Nubank Rewards, qual cartão é o seu, comenta aqui que eu vou ler todos os comentários e responder cada um de vocês. Muito obrigado, nós estamos juntos. Olha, agora eu estou indo nessa. Volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho